Então, amiga, você vai pra rua, arruma a confusão, você volta com essa cara de lata aqui, só por causa de arrumar a confusão com os gatos na rua. Você não tem vergonha, não? Você vai, volta, sangrando, todo fudido, e quem tem que consertar essa merda sua sou eu. Por que que é machão, machão do bairro? O fudidão do bairro? Você acha bonito isso? Tá aí com o rabo todo fudido, mordido, arrumei. Agora vem pra casa, com a cara toda cheia de sangue, a mãe tem que limpar e ver aonde é que tá machucado, porque você é um bundão. Acha que é o machão aí, mafioso do bairro, tem vergonha não? Aí vem com o colinho da mamãe e fica aí, ó, todo encolhidinho. Que sabe que fez bosta, atrás de porra de gata, você é castrado, toma vergonha na sua cara. Se sente? Se sente?